Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sra. Secretária de Estado, Sra. e Srs. Deputados, até estava à espera que o Sr. Secretário de Estado tomasse a palavra, tal é a eloquência com que gosta de falar destas matérias, mas pelos vistos a reforma da reforma terá comido a língua ao Governo e por isso não está tão eloquente quanto a outros momentos. Percebemos porquê? Percebemos porquê? Porque de facto há aqui um mal-estar que é criado, um mal-estar de quem queria reformar e trazia uma reforma que dizia que era melhor para as pessoas, mas que não passava em nenhum teste. Em todas as simulações era pior. E a argumentação da maioria agora dita neste debate, ontem repetida à exaustão na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, diz o óbvio, é que se agora as novas propostas tornam o IRS um imposto mais progressivo, tornam o IRS um imposto que come menos rendimento às famílias, então é porque aquilo que o Governo trouxe a esta Assembleia da República era pior do que estava em vigor. Essa é a consequência óbvia e é a verdade. De facto, como a oposição tinha dito, como o Bloco de Esquerda tinha dito, a reforma que o Sr. Secretário de Estado trouxe a esta Assembleia da República tornava o IRS menos progressivo, por isso mais desigual e retirava rendimentos às famílias. Mas nem a reforma da reforma corrige o essencial. E nós sabemos, dizia a Sra. Deputada, que não podemos analisar uma reforma pela alteração da receita fiscal, mas podemos, Sra. Secretária de Estado, Sra. Deputada, podemos. Analisemos, por exemplo, o que aconteceu de 2012 para 2013. O Sr. Secretário de Estado lembra-se, estava lá quando o Governo propôs um aumento de 3 mil milhões de euros na receita do IRS. E eu repito, 3 mil milhões de euros. Essa foi a verdadeira reforma. E o que é feito agora? O que é feito agora é manter esse abuso dos 3 mil milhões de euros de aumento de receita fiscal retirada às famílias, retirada aos rendimentos de quem trabalha e tem um nome esse abuso sobre taxa de IRS. Nisso o Governo não mexe. E de facto, quando não se mexe no essencial, podemos sempre discutir o acessório, mas não passa-se pelo crivo da crítica. As pessoas sabem quando pagam o IRS aonde estão a pagar. E estão a pagar na sobretaxa. Sabem quem é que lhes passou essa fatura. Foi este Governo. E por isso, por muito que digam que estas alterações ao IRS tornam o IRS um imposto melhor. O que as pessoas sabem é que o IRS, com este Governo, é uma arma. Uma arma apontada aos rendimentos da família e uma mão metida no bolso das famílias. E isso é que nós não aceitamos. Por isso propusemos alterações para que o IRS fosse mais justo, tendo englobamentos, fosse menos ofensivo às famílias, retirando e eliminando a sobretaxa e garantindo que combate à corrupção e à evasão fiscal. E por isso colocámos em cima da mesa as propostas que a Comissão, que fez a iniciativa inicial da reforma do IRS, dizia que eram essenciais é que se combatesse as manifestações de riqueza que não tivessem qualquer relação com a realidade e com os rendimentos detidos. Ora, sobre isso o Governo nada fez. Esperamos que a maioria, que ainda tem hoje a hipótese de o fazer, tenha a coragem de combater a corrupção, o enriquecimento injustificado e combater por isso também, por uma economia que seja mais contra esta possibilidade que existe de ter uma evasão fiscal, que nós sabemos que continua a estar em cima da mesa.